Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Essa semana teremos uma overdose de One Piece. Mesmo não tendo o capítulo, muita coisa saiu. Tivemos aí o vídeo que eu fiz sobre os vazamentos dos poderes dos piratas do Ruivo, se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card. Dá uma olhada porque tem o poder de todos os tripulantes, inclusive do Shanks, que é conhecido como o assassino do hack de observação. É um monstro, total. Veja esse vídeo se você não viu ainda. Tivemos o SBS do volume 103 e também tem o One Piece Magazine volume 15. Eu vou deixar o One Piece Magazine pra um outro vídeo. Eu vou falar aqui do SBS volume 103. O que é o SBS pra você que tá chegando agora no canal ou é novato no mundo de One Piece? Cada novo volume de One Piece, temos atualmente 103 volumes, o Oda libera um campo de perguntas e respostas. Então os fãs mandam uma carta, sim, é uma carta, século 3000 mandando carta ainda. Manda uma cartinha pro Oda e ele responde, ele escolhe as melhores e geralmente tem informações que ele não consegue colocar dentro da trama. Informações muito pertinentes que vale a pena sempre ficar de olho. Inclusive esse aqui não foi diferente porque temos o Oda explicando um pouco a fruta do Orochi e falando do poder do Sanji, que foi a pergunta que eu achei mais legal. E a resposta do Oda abre novas margens aí. Então, muito interessante, segue até o fim. Recado rapidinho, tem camiseta nova aí na lojinha da pior geração. Dê um confere e garanta a sua porque é edição limitada. Acabou só na próxima temporada, tá bom? Então vamos lá falar do SBS do One Piece volume 103. Ah, vale lembrar que nem todas as perguntas são interessantes, então eu não vou ler todas. Mas se você pudesse fazer uma pergunta pro autor do One Piece, o que você perguntaria? Por que o Zoro não visitou o túbulo do Rima? O que o Shanks tava fazendo nas fronteiras do Wano? O que vai acontecer a partir de agora? O que é vontade dos D? Muita pergunta legal pra se fazer, né? Muitos mistérios, muitas dúvidas. Esse fã aqui mandou uma pergunta assim que eu acho que o Oda escolheu a dedo. Olha o que ele perguntou pro Oda. Você pode cagar? O Oda falou que ele caga tanto que quando ele olha pra baixo ele vê a cidade top. Sim, essas coisas que tem. O Oda gosta de piada. Então tem mais chance de aparecer piada no SBS do que pergunta séria. Mas enfim, ele desenhou aqui as crianças, né? A versão criança do Tobiropo, dos Piratas das Feras. Eu achei bem legal. Você pode ver aqui que tem a Black Maria que já tinha chifrinhos, o Sasaki. Todos eles já pareciam ter chifres, né? Será que eles vão ser realmente de uma raça ligada aos Onis? Eu acho que essa raça Oni pode acabar sendo verdadeira. Porque ela fala do Kaido, sobre os humanos odiarem os Onis. Será que é só uma metáfora realmente deles serem um demônio, deles serem piratas? Essa coisa dos chifres ainda não foi totalmente esclarecida. Lembrando que nem todos os piratas das Feras tem chifres. A maioria é adorno. Inclusive o Barba Negra tem um pirata que tem chifres. Mas aquilo, se você notar bem, é um adorno. O Avalo Pizarro, ele não tem chifres. Então não parece ser ligado realmente a raça Oni. Tanto que ele era um rei do North Blue, né? Que ele era meio terrível ali. Por isso que foi expulso do reino dele. Mas você vê aqui que tem chifres desde a infância. Não é adorno. Principalmente nos principais aqui. E o Kaido trazendo esses piratas próximos a ele. Pode ser muito por conta disso. Com exceção do Sasaki que ele é meio homem-peixe, meio humano. Agora se você... Eu gostei do Jack. Olha o Jack. Uma versão meio Jinbe aqui, né? O Queen também parecia mais amigável nessa época. E o King. O King é bonitinho desde cedo. Porque o King... Se olha o King agora, ele é um modelão, não é verdade? O King versão pequenininha também era bem bonitinho. Eu gostei dele com a lança. Que é a mesma lança que o Oda desenhou. A silhueta de Nika inicialmente na cabeça do Huzuru. Então, muito legal isso daqui. Gostei desse pequeno detalhe inserido em relação aos Lunarians. Que eu espero que o Oda desenvolva mais. Porque colocar o King como Lunarian em Wano. E simplesmente jogar ele pra escanteio. E aí? Como é que fica? Uma das perguntas boas que poderia ter aparecido no SPS. Mas não. Os caras preferem perguntar se o Oda caga. Sim. É isso. Vamos pra próxima aqui. Aí um fã perguntou pro Oda o seguinte. No capítulo 1032, Yamata e Fuga conversam de perto. Desde quando eles são tão próximos. E Oda responde aqui uma coisa bem legal. Ele disse que queria desenhar mais esse relacionamento dos dois. Mas foram tantas batalhas que ele não conseguiu fazer no final. Como você pode ver sobre o Fuga. Ele tem o poder do cavalo. É o resultado de quando ele estava com fome. E roubou um smiley do quarto do Kaido. E acabou comendo. Kaido ficou bravo e colocou o Fuga em uma cela de prisão. E os outros Numbers riram dele por conta das suas pernas estranhas. Depois de passar por essas experiências ruins. Yamato disse a Fuga chorando que as suas pernas eram muito legais. Então eles se tornaram próximos após isso. Nos rascunhos que saiu na jornada pra última ilha. Tivemos já um pequeno relacionamento do Deyamato com um dos Daimiyos. E agora com o Fuga também. Isso que é uma parte ruim de One Piece. Porque você vê que o Odo tem muito desenvolvimento para os personagens. E ele acaba não colocando. Yamato e o Number, Fuga, tinham um relacionamento. E você lê aqui e fala por que Yamato e Fuga são próximos. Por que você está ajudando Yamato quando todo mundo quer capturar. E tem um relacionamento por trás. Então o Odo até cria esse conto nas respostas. Ele gosta de fazer uns contos. Tem um outro aqui que explica bem isso. Mas é um pouco triste isso. Eu acho que o One Piece. Pegamos os capítulos. Tem média 15, 16, 17 páginas. O Odo ele desenha em torno de 30, 40 páginas por capítulo. E aí os editores vêm e vão capando. Vão tirando coisas que não é interessante. Isso é ruim porque como o Odo ele quer terminar a série em 3 anos. Pensem em quantas coisas podem ser retiradas do miolo da história. Então explicações que achamos que vai ter capítulos e capítulos acontecendo. Pode acabar surgindo em apenas um balão de fala. E ficar tudo por interpretação. O Odo vai estar explicando. Ok, mas será que é a forma que queríamos? Quem não quer ver aí um flashback inteiro do Reino Antigo. De Joy Boy. Que dure um monte de capítulos. Eu não quero ver somente alguns quadros em uma página. Não é verdade? Então acontece bastante isso, tá galera? E o Odo geralmente coloca na One Piece Magazine e outros rascunhos. Expandindo um pouquinho mais disso. E a Mata e Fuga tem essa conexão. É legal ver que é um number que já sofreu um experimento. Uma gigantificação que deu errado e ainda comeu uma smile. Interessante, né? E aí como é que fica também a resolução das smiles do país do Odo, né? Podia ter colocado. Falei, vamos curar as pessoas. Por que o Chopper está indo embora? Já se nem curou as pessoas. O Lau, o Marco. Vamos fazer nada? Eu acho que eles voltam. Primeiro eles vão encontrar o Vegapunk. Encontrando o Vegapunk. Aí volta pra curar as pessoas aí que sofrem dos males. Das smiles. O Odo não vai deixar essas pessoas assim até o fim da série. E o ano já tá premeditado pra ter um retorno ali. Tem muita coisa ainda que não foi fechada referente ao país. Deu ano que até continua com suas fronteiras fechadas. Não é verdade? Aí olha essa aqui que legal, galera. O fã perguntou pro Oda sobre o significado da palavra snatch. Que em inglês significa o ato de agarrar, algo como vitória. E ele não conseguia parar de pensar na relação com isso do arrebatamento dos samurais. Outra pode contar um pouquinho sobre isso. O snatch acabou vindo em algumas traduções como o sunat, né? A gente usava o sunat, que os samurais gritavam pra jogar fora o seu nome. E com tudo ali. Então acabou como o sunat, mas na verdade é snatch. E o fã foi procurar isso em inglês. E viu que alguma coisa tipo de arrebatamento, de agarrar. E o Oda lhe dá uma explicação aqui sobre a escolha do snatch ou do sunat. O que que significa? Ele fala o seguinte aqui, ó. Tem várias formas de uso de inglês. Mas no domínio de Satsuma havia uma esgrima chamada Jigenryu. E eles costumavam gritar chest. Aqui só pra ilustrar o que que é o domínio de Satsuma. É um feudo do Japão que existiu no período Edo ali, meados do século XVII. Então aqui você aprende de obice e aprende da cultura japonesa também, tá bom? Domínio de Satsuma era um feudo do período Edo. E lá tinha esse estilo chamado Jigenryu. Onde eles costumavam gritar chest. Chest em inglês também significa peito. Mas não tem nada a ver com o grito que eles usavam. Então o Oda ele fala aqui, ó. Que existem várias teorias sobre o significado real. Mas ele gostava de uma teoria que tinha uma frase dizendo que chest. Chest significava jogue fora sua sabedoria. Legal, né? E aí ele acabou transformando isso como o significado de esvaziar a sua cabeça e pular em direção ao inimigo. Então ele não quis usar a mesma palavra chest desse período fedal. E acabou adaptando pra snatch. Que é jogue fora sua sabedoria. E nome como arrebatar. Legal, né? Aí olha só, temos mais informações aqui de personagens que expandem a sua história. Por que o Raizo e o Fukuro Kuju, eles têm essa rivalidade? Existe uma rivalidade sobre eles. Dentro da história ficamos sabendo apenas que o Raizo, ele deixou a Oniobanshu. Porque ele teve o seu coração quebrado por conta de uma mulher que... Eu até deduzi que seria a Shinobu. Porque ela fazia parte da Oniobanshu também. Mas aí o Oda ele responde. Aqui ele faz até um conto, né? Eu vou dar um barato. Vamos lá. Por que o Raizo e o Fukuro Kuju são ninjas rivais? O que aconteceu entre eles? Aí o Oda fala o seguinte. O gênio ninja Raizo, que tem a Maki Maki no Jutsu. E tem uma habilidade física excepcional. Amava a irmãzinha doente de Fukuro Kuju. A Fukumi. Olha que legal. Então já começa expandindo mais a história desses personagens. Só que em certo ponto, o Raizo salvou o Fukumi em uma missão. E Fukumi se apaixonou pela aparência confiável de Raizo. E tentou beijá-lo. Mas o ingênuo Raizo empurrou o Fukumi de lado. E ela se machucou. Raizo não conseguiu olhar para o rosto dela mais. E escapou. Fukumi doente na cama continuou chamando o nome de Raizo até a sua morte. E Fukuro Kuju confundiu essas palavras com rancor. E dizem que o seu rosto e as suas orelhas estavam esticados por conta disso. Ele prometeu a si mesmo que não perdoaria Raizo pelo resto da sua vida. E Raizo nunca se desculpou. Olha que legal esse desenvolvimento. Poderia ter colocado dois, três quadros explicando um pouquinho qual que é a rivalidade do Raizo e do Fukuro. Eu achava que inicialmente era porque o Fukuro deixou a família Kuzu que foi trabalhar com o Orochi. Mas é por conta dessa relação. Sabíamos que o Raizo tinha alguma coisa que ele deixou ali ao Boshu por conta de uma mulher. Agora descobrimos que a irmã do Fukuro. Inclusive a aparência dele, que é meio parecida com o Deus da Sabedoria. Também está ligada diretamente ao rancor do personagem. É uma pena perdermos essas coisas. Porque tornaria a obra muito mais rica. Eu pelo menos gosto muito de ver desenvolvimento de qualquer personagem que seja. Pode ser secundário, terciário. Obviamente os protagonistas ganham um destaque maior. Mas ficamos sabendo apenas nas entrelinhas o que acontece entre eles. Eu gosto que o Oda faz contos para responder essas perguntas do SBS. Aí olha isso aqui galera. Por que o Orochi ainda está vivo? Isso significa que o modelo Hebi Hebi no Mi Yamata no Orochi tem oito vidas? E o Oda confirma que sim. Se você não cortar a cabeça dele oito vezes, ele não morre. Esse também é o seu poder super chato. Olha isso galera. Oda também não falou sobre a habilidade do Orochi no mangá. Foi totalmente interpretativo. Yamata no Orochi oito cabeças. Era preciso cortar as oito cabeças para derrotar o Orochi. Fomos para esse caminho. Perfeito. Mas está confirmado. A fruta te dá oito vidas. Imagina o Barba Negra pegando essa fruta aí. Quem que derrota agora o monstrão hein? Poderosa essa fruta. Chata pra caramba. Ainda bem que o Orochi não era um personagem forte. Toda a potência e força que ele possuía era em relação à criatura mitológica da sua fruta. E é preciso matar oito vezes para conseguir derrubar o usuário dessa fruta. Um tanto quanto poderosa convenhamos. Aí chegamos na pergunta que eu acho mais legal dentro do SBS. E ela é referente ao Sanji e aos seus poderes. Essa pergunta é referente àquele ponto ao qual o Sanji começa a sofrer a transformação da Germa. Que tem a Osomi que ele acaba trombando. Que ele quer salvar o ratinho da menina. A pergunta é sobre esse ponto dentro do ano. E o fã pergunta o seguinte. Oda, o rato Shuji de Osomi tem uma aparência idêntica ao rato ao qual o Sanji fez comida quando era criança. Eles são parentes ou algo assim? E o Oda diz o seguinte aqui. Ou você se lembra bem. A bondade de Sanji pode ser vista pelo fato de que ele é apreciado pelos ratos. Eles não são parentes. Mas me senti aliviado ao ver que a Germa não levou o Sanji quando viu um camundongo idêntico ao da época gostando dele. No entanto, Sanji se tornou mais forte pelo poder da ciência que se manifestou em seu corpo. Ele também obteve o poder de desaparecer. Mas fique aliviado. Isso é algo baseado em velocidade. Ele não pode usar essas técnicas em banheira. Então, olha isso aqui galera. Isso é muito importante. Primeiro que o Sanji... Lembram da cena quando ele estava lutando contra o Queen que ele desaparece? E ali eu disse no meu review que aquilo era baseado na velocidade. Ele estava ultra mega rápido e ele conseguia desaparecer. Mas o Odo reforça que o Sanji tem a capacidade de desaparecer. Ele está comparando a velocidade do Sanji com a invisibilidade. O fator Germa do Sanji deixou ele muito mais poderoso. Ele ganhou o exoesqueleto. Ele agora consegue usar golpes mais poderosos. Inclusive ele pode desaparecer. Então, o que isso aqui é interessante galera? Eu comecei a lembrar um pouquinho do que foi revelado dos poderes do Shanks. Shanks conhecido como o assassino do Haki de observação. Porque ele consegue mitigar. Ele consegue controlar a sua presença. A sua respiração. E com isso ele incapacita os inimigos de usarem Haki de observação. Eles não conseguem prever para onde o Shanks vai. Inclusive esse golpe é chamado meio de sinal de presença. Onde o Shanks ele consegue tirar o foco dos oponentes. E aí os torna incapazes de prever as suas ações. Sinal de presença. O Queen certamente é usuário de Haki de observação. E o Sanji ganhou invisibilidade. Oda comparando velocidade com invisibilidade. Ligado a sua velocidade. E não ao poder do seu traje. Será que o Sanji ele vai desenvolver o sinal de presença do Shanks também? Tornando-se incapaz de ser acompanhado pelo Haki de observação. Eu gosto que assim. O Oda ele constrói os poderes dos grandes nomes do mundo The One Piece. O Roger, o Kaido, o próprio Shanks. Para que o Luffy e os seus piratas comecem a chegar mais perto. Então o Luffy já usou o mesmo golpe que o Barba Branca. Que o Roger, que o Kaido. Que é o revestimento do Rei. O Shanks tem tudo isso. E é bem mais elevado no uso dos outros Hakis. Então o sinal de presença sendo usado para o Sanji seria muito legal. Não deixaria o Luffy tão apelão assim. E seria dividido ali entre os cabeças do chapéu de palha. Quando tem combates. Eu adoraria. O Sanji ele já tem um flerte para o Haki de observação futura. Ele conseguiu desviar da Jujuba do Katakuri. Já foi flertado um pouco com isso. Teve uma capa de um volume onde o Oda desenhou. Inclusive tem o capítulo lá que é o Haki do Rei. Que é quando o Zoro desperta. Mas na capa ele desenhou somente usuários de Haki do Rei. E quem estava lá? O Sanji também. Então meus amigos. Guardem aí. Oda comparou a velocidade de Sanji com invisibilidade. Não é apenas ultra velocidade. O que será que é velocidade de luz? Apesar que lógica, física mesmo no mundo de uma pista. Não funciona muito bem. Convenhamos. Porque a Kuna cai de escada e morre. Você pega o Gedatsu lá que trabalhava com o anel. Pula das nuvens e abre um resort. É isso. Esse é o SBS. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Deixe o like. Compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Amém.